DJ Rio do Marley Colegi Quatro Esse é, um, dois, e quatro, tu joga o rabo Segue pensado, toma, toma Seu pensado, eu tô tetrago Vai tacando, vai tacando Equipadora, cadução Seu pensado, toma, toma Toca aí, para aí, deu pé pra xixi Vai, um, bizarro E tá rolando comentário que você tá me ligando Tá doido pra sair, pra gente fazer um pano Tá ligado que o véi, aqui bota pressão Se liga no piseiro, tu tava coladão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferveiro Hoje eu quero você, tem que ser te enxazer Não tem jeito que se amarro de quadro, eu jogo raro Eu jogo raro, sequenciado, toma, toma, sequenciado Eu jogo raro, sequenciado, toma, toma, sequenciado Eita! Vem no chão, para o Danilo Boy Eita! Vem no chão, para o Danilo Boy Eita! Olha meu parceiro Adrinho, proprietário do Paredão SSX O mais conceituado Levantando ele! E começou, começou a competição No piseiro do Piseiro do Piseiro do Piseiro do Vaqueiro contra o Mega Batitão Galera do Brega Folk vem chamando, meu pra sim, 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 sim Senta, senta, toma, 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 toma A galera do meu primeiro Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 salta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 salta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 salta a poeira no chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 aqui pra tocar no som Juntos com nós, Juntos, enfim E começou, começou Louca a treta Piseiro no raqueiro Quando o brega bate E começou, começou A competição Piseiro no raqueiro A galera do brega Fui me chamando Sim, 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 sim Senta, senta, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Senta, senta, toma, toma Toma, toma, toma A galera do meu piseiro Chama na pressão Chama na pressão Gira, 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 solta a poeira No chão Chama na pressão Gira, 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 solta a poeira No chão Chama na pressão Gira, 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 solta a poeira no chão, chamando a pressão, chamando a pressão, gira, 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 salta a puleira no chão, vim! Chamba que é bom, arredia, pé no chão, junto a nós! Fábio, sonho, esperatina! Fábio, sonho, esperatina! E, para de se encatar, para de se machucar, tá quebrando cabeça E, vai de me sair, tá com saudade de ter, saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta que vem pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito Volta que vem pro seu nego Vai, a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Ainda me ama Vai, a cidade inteira, sabe que tu quer rodar pra minha cama É que tu se engana Troca a pisadinha do Brasil Vê se teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta que vem pro seu nego Vê se teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, larga logo esse sujeito, todo mundo de seu nego Vê se teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, todo mundo de seu nego Minha cama, pra que tu se engana, vai a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que ainda me ama, vai a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana, vai a cidade inteira, sabe que tu se engana, vai a cidade inteira, sabe que se você não me disser a verdade, se tem outro em meu lugar, se tem outro em meu lugar, se você, Sérgio Holanda, vai deixar, te deixo livre pra viver, não prometo que será, coração vai cicatrizar, já falei, e uma hora sei que eu vou te esquecer, será medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá aí, Arrujuriti, Gilberto, receba! Só quero que você seja feliz, com o Zé, quando de saudade for dormir, com o Zé, quando eu percebi que eu não sou, você que aceita que é o fim, com o Zé e vim. Só quero que você seja feliz, com o Zé, quando de saudade for dormir, com o Zé, quando de saudade for dormir, com o Zé e vim. Só quero que você seja feliz, com o Zé, quando de saudade for dormir, com o Zé e vim. Quando eu percebi que eu não tô, tem que encontrar um outro amor, tem que aceitar que é assim, com o Zé e vim. Vai deixar o meia-pão, bagazão grande, asservindo os gráficos. Jaburu Box! Com você! DJ Dada! O Zé e vim! Tipo do Vandir! Bora, três, correr, bichona! Teresina e Piauí, junto com nós! Piauí! Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho um CD, você nem ligou Foi jogando palavras ao vento, sem sentimento, sem ser variedade do mencionado Eu vou valer seu cusinho no chão, que você volta antes de cegar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E você vai se arrepender quando essa raiva passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho um CD, você nem ligou Foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu cusinho no chão, sentado em volta antes de cegar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar E você arrumou a mão, só botei o tremando e desarrumar E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas chegou-se amor Quantos corações você já visitou Quantos dedos já se machucou Tá faltando eu da sua vida E tá faltando você da minha Que tal se a gente ficar E se você me enchar a minha boca Vira a moda certa Eu gosto de mandar direto, amor E vai por minha gente se completa Tampe a panela Eu gosto de mandar direto, amor Mas eu sou a pessoa certa E tá faltando eu da sua vida E tá faltando você da minha Que tal se a gente ficar E se você me enchar a minha boca Vira a moda certa Eu gosto de mandar direto, amor E vai por minha gente se completa Tampe a panela Eu gosto de mandar direto, amor E se você me enchar a minha boca Vira a moda certa Eu gosto de mandar direto, amor E vai por minha gente se completa Tampe a panela Eu gosto de mandar direto, amor E vai por minha gente se completa E vai por minha gente se completa Juntos com nós Vai! 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 Preparo o olho que lá deixou Preparo o bucho que lá vem O travesseiro que lá vem Para o pior dia da sua vida Não vai ter conta te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem esperar E dessa vez você não escapa não Já te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Preparo o bucho que lá vem 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 Tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Seu voz E o seu DJ Tá preparado E aí, chapão Passa pra cá Ó Anderson, cantinho da pista Ei, pode ver Vem sem medo Que hoje vai dar bom A galera tá chegando Já liguei o som A cerveja tá gelada E a covinha tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mais É cachaça e paredão É cachaça e paredão A navia de biquíni Balançando o rabetão É cachaça e paredão É cachaça e paredão A navia de biquíni Balançando o rabetão É no sítio Eu e o jantar É no sítio No sítio do vaqueiro É todo mundo É no sítio No sítio do vaqueiro É todo mundo É no sítio No sítio do vaqueiro É todo mundo A cerveja tá gelada A cerveja tá gelada E a navia tão no grau No sítio do vaqueiro Pode chorar E o vermelho É cachaça e paredão E balançando o rabetão É cachaça e paredão É cachaça e paredão A navia de biquíni É no sítio No sítio do raqueiro, todo mundo doido Todo mundo meu, eu não sinto No sítio do raqueiro, é todo mundo doido Vem! Disgo! Os amigos de barras Disgo! Vamos com as freitas Chama de Deus Rabação, Guido Júnior Estigar dessa danada Movimentei, vem por cima Vem! Sentando, vem, vem Rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem E chegada dessa danada Revimentei, vem por cima Sentando, vem, vem Rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem Rebolando, vai Sentar dão, sentar dão Olha o movimento que ela faz Jogando o bumbum, sentadão, sentadão Olhe o movimento, mola lá pra jogando o bumbum Chão, 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 chão E o bumbum chão, 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 chão Jogando o bumbum chão, 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 chão E o bumbum chão, 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 chão A família envolvente também é Adonense Vigilacente, representa Senta, 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 senta E o centa, centa, centa E chega dessa dama, movimento vem, vem, por cima Vem, sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem, rebolando E chega dessa dama, movimento vem, vem, por cima Vem, sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão, 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 chão E joga esse bumbu no chão, 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 chão E joga esse bumbu no chão Não importa a hora pode ser de madrugada O que quer comigo vai me revelar E a levada sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como não resiste a tua cara de sapata Uma hora que comigo quer te revelar Sapata, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só pesca, amigo, o que tu foi lá em casa Tava lembrando de você, senhor Aninho Arredão, pé de baixejo, Guarulha, voz E arredo, velho, e repito, para os sonhos Juntos, vamos vim 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 Hoje eu quero te ver, beijo, beijo, beijo pelada Não importa a hora pode ser de madrugada Uma hora que comigo quer, vai Minha levada sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como não resiste a tua cara de savada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Comigo que tu foi lá em casa Tava lembrando de você em cima Vai, vai Ela é uma diabó Sultadada Quando divulgações Volta mais uma Sucesso, beijado Eu ativei o modo fogo Se a putaria me acaba Se isso fosse bom Eu ainda namorava Mal de tal e me ligando de madrugada É que a outra deu uma sentada É que a outra deu uma sentada Eu ativei o modo fogo E joga na minha cara Eu pego a outra e a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro e a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Eu ativei o modo fogo Se a putaria me acertada Se a putaria me aguarda Se eu fosse bom Eu ainda namorava Mal de tal e me ligando de madrugada Se arrependo que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro e a outra deu uma sentada Eu sou de uma sentada Eu sou de uma sentada do Brasil E eu pego o outro e a outra deu uma sentada Chame queimai Agora o Marcelo Anderson Cantinho da pizza Juro Vamos divulgações Marco Júnior Tec, madora, garçom Filipe, garçeta e branco Vem, vem, vem Um, dois, três O nome dele é Iago Basto O mais conceituado O Basto que é jogador do Brasil Sucesso, morena, sacana Todo dia Joga enxada pra capina Joga do lado, ela não deixa Ô bichinha, vai só ver Todo dia eu roubo a roça, vou trabalhar Joga enxada pra capina Joga do lado, ela não deixa Ô bichinha Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca O Piseira do Brasil Chica o pedisco Tuca, tuca É no pedisco, foi Mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca, mata a mutuca Mata a butuca, mata a butuca Mata a butuca, mata a butuca Oferecimento pra vocês, me vinda O número de vaso, Piauí O agudo E produções Chama 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 Vale o sonho, espera a tira Piauí, junto com nós Chão, roquebóis Chão, roquebóis Chão, neto Chão, ações E pelo segundo, Piauí Sucesso, você vaqueira Vamos dar ótica, Diniz Eu sei que você Não ama mais ninguém Não quer amar Tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Que é mais uma vez Amor me faz isso em favor Investe em mim Eu aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado e vai, não acredito no amor Eu só te peço, fica mais um, ó, não me faz esse favor Não, se reveste em mim e aposta por mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro não ama mais ninguém Mas a mulher se preta, meu bem, me dá uma chance pra mim Aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agora nada de porto, Piauí Não, se reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Não, se reveste em mim Em proté, você vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que de gente aí sozinho Daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando e do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando Casório, vai cadu, dedê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo Culpante faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando tempo Do casório, do dedê com a cara dela Libera ela Libera ela, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que de gente aí E daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo Culpante faz o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando Roda tua companhia junto com nós Olha, libera ela, cê tá roubando tempo Culpante faz, pode, pode até chorar Libera ela, tá atrasando tempo Do casório Olha, libera ela E o Tom Júlio vai enrolar Culpante faz o amor da vida dela Culpante faz o amor da vida dela Culpante faz o amor da vida dela E o Tom Júlio vai enrolar ela até quando Isso é Carlos do Brasil, aê O mar não tava nos meus planos Eu tava procurando, mas eu não encontrei Eu tô aqui falando Foi o erro da vida Você, você De ponta cabeça, se um dia eu duvidei Tira o certo e na busca Eu demirei quando acertei sua boca Tira o certo e na busca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo e na busca Eu demirei quando acertei sua boca Tira o certo e na busca Era pra ser só uma noite, eu acertei A vida toda A mano tava nos meus planos Eu tava procurando, mas eu encontrei E agora estou aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia eu duvidei do amor, eu já tenho certeza Tira o certo e na busca Eu demirei quando acertei sua boca Tira o certo e na busca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo e na busca Eu demirei quando acertei sua boca Tira o certo e na busca Era pra ser só uma noite, eu acertei Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Para dar uns firum, quando saudade A fábrica do Elisa aí, olha É só galinha não, é ouro também Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou tô seu Foi música do meu sonho, segurado a mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Tá bom Ó as mulheres Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Onde eu sou da minha pinta Eu ligo pro eu me querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou tô seu Vou em busca do meu sonho, segurado a mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar De verdade e certeza com Ele mesmo Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vai, vai Vai, vai Vale, deu um giro junto com nós Bora, gordinho Quero ver você descer assim comigo, ó Solta a batida, amigão Desreidada Olha lá o cara, o gozinho Gustavinho Boy E você vai sentar bem devagarinho Devagar, devagar Devagar, devagar, devagar É Luiz Devagar, devagar Devagar, devagar Pode vir Elas que comandam o bar e quando elas chegam a ser no chão De gigantão De gigantão Elas que comandam a trampa quando elas dessas estão no bar e tal De gigantão Chipinho Você vai Chipinho Você vai sentar E você vai sentar Você vai sentar Devagar, 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 devagar Devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Paredão do baiano, maior de capaçaria Bahia junto com nós Devagar, devagar Vem,ega, devagar, que danes ao chão De gigantão De roga, de roga, bolinha De roga, de roga Mateus, Pedro Xelona De roga, era doce De roga, de roga, de roga Lucas Freitas Sucesso do Moisés Do Moisés Os DVDs do Chiro Atirando DVDs O mais conceituado O homem das pobres Hoje vai ter viseiro E o Tom Júlio O Zé Armando Chegando lá Encontrei uma novinha Tô me intimidei Sérgio e o Alana Hoje vai ter viseiro Vai 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 Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Dança novinha Dança novinha Aí Eye Alô, jumento, cabeção Os cobram dois mil e vai O Rio vai ser o meu favor Todo mundo vai em jumentão Volta, quero mais Alô, Luque, rapaz Ô, novinho Apenas bem, vai Vai, dança novinho, dança, dança Vai, batalha, rachando Ô, novinho, vai Vai, quinto, Júlio, vai Dança novinho, dança, 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 tem demais Volta pra beber, vai, rachando Chico Patiço Cheguei no forro, tão Tatei, rapaz Vai, batalha, rachando Pode, boa Que delícia de espeto. 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 Que delícia de espeto.